Fala galera, vim aqui hoje mostrar para vocês um pouco da linha XS Wireless da Sennheiser. É este microfonezinho aqui que está me gravando agora, eu vou colocar ele lógico como uma lapela. Acompanha aí com a gente essa série de vídeos, vão ser quatro vídeos dedicados a cada um dos produtos da linha. Então vem com a gente. E aqui o Presentation Basic 7, vamos abrir e ver o que vem nele. Então aqui você tem o receptor XLR e o transmissor P2. E uma das coisas que mais foram perguntadas aqui para a gente é a questão do wireless. Tá, eles são via wireless, mas e o Wi-Fi, ele não vai atrapalhar? Se você tiver um ambiente que tem Wi-Fi, ele vai atrapalhar a conexão entre o transmissor e o receptor? E eu vou te dizer com segurança que ele não vai atrapalhar. O Wi-Fi não vai causar nenhum problema de transmissão. Aqui mesmo no estúdio a gente tem dois pontos de Wi-Fi funcionando aqui agora, fora os que estão próximos. Mas aqui dentro tem dois pontos de Wi-Fi e o som, como você pode ver, está pegando normal. Por que isso? Por que essa mudança para o wireless? Muitos microfones ainda hoje são utilizados via rádio. Por que a Sennheiser está postando no wireless? É muito simples. Quem já trabalha com via rádio sabe o quanto é difícil achar uma frequência. Tem até uma brincadeira aqui na Paulista, aqui em São Paulo, que na Paulista você não consegue achar frequência. Você pode ir com o microfone que for via rádio que você não vai conseguir. Por que? Tem interferência de sinal digital de televisão, 3G, 4G, é muitas informações e você não consegue achar frequência para você conseguir operar o seu microfone sem interferência. E com o wireless você não tem esse problema. Ele não vai te deixar na mão. Aqui você não precisa escolher a frequência, você simplesmente liga e ele já está operando, dentro do seu limite de 75 metros. O que vale lembrar é sempre que essa medida é feita em campo aberto. Então, quando você tem uma parede, um prédio, alguma coisa barrando, esses 75 metros diminui. Só que essa linha também é pensada em uma curta distância. Então, você está perto da sua câmera e gravando. Ela não é para distâncias enormes. Para isso existem outros modelos. Mas dentro dessa metragem, esse microfone com certeza vai te surpreender e vai ser ótimo no seu setup. Primeiro, pela portabilidade dele, você consegue carregar no bolso, uma unidade completa, consegue carregar no bolso. Ele tem autonomia de 5 horas de duração. Então, você não terá o problema nem de frequência e nem de bateria acabando toda hora, como é o caso das pilhas. Então, para quem é pensado esse kit da Sennheiser? Ele tem o transmissor P2. Então, para quem utiliza microfones de entrada P2, geralmente as lapelas. E o receptor é em XLR. Ou seja, para quem vai estar utilizando um gravador externo ou até uma mesa de som. Bom, esse kit, diferente de um outro modelo, ele não vem com a lapela, a lapela em P2. Então, ele é pensado para quem já tem um microfone de qualidade e não pretende adquirir outro. Então, você vai colocar o seu microfone P2 nele. O receptor entrada XLR vai no seu gravador externo e esse é o seu set. Ele vai ser interessante para quem? Tem, às vezes, um microfone de fio, uma lapela de fio, por exemplo, P2, mas isso atrapalha muito a gravação. O entrevistado, às vezes, não pode se mexer, não pode ir ali e aqui. Com isso, você acaba esse problema. Você vai plugar a lapela que você já tem no transmissor. O transmissor vai ficar com o entrevistado. E o receptor vai ficar lá na sua mesa de som ou no seu gravador. E assim, evitando qualquer problema com o fio. Mas eu já sei o que você vai me perguntar. Você vai dizer, mas a qualidade do microfone via rádio não é maior do que a qualidade do microfone via wireless? Bom, eu já vi até alguns profissionais dizendo isso, só que na verdade é o oposto. A melhor qualidade está no wireless. Por quê? Os microfones via rádio, para eles fazerem a transmissão, entre o meio da transmissão, eles têm que comprimir o arquivo e depois expandir o arquivo normal. Com o wireless, não. Ele é enviado integralmente. Então, você não tem nenhum tipo de compressão. Ou seja, o som sai exatamente como ele é. Então, isso vai dar um ganho de qualidade muito grande no seu vídeo. E a gente sabe que, às vezes, o áudio é deixado um pouco de lado. Então, esse é um kit interessante por esse lado. Ele consegue agradar os dois tipos de profissional. Os iniciantes e os que já estão há um tempo no mercado. Porque ele tem a qualidade de quem já está no mercado, busca e precisa. E também ele tem a portabilidade de quem está começando e também necessita. Como eu já falei, isso daqui você põe no bolso e ele te entrega uma qualidade profissional para as suas produções. E além desse modelo que eu acabei de mostrar para vocês, a linha XS Wireless da Sennheiser ainda conta com mais três opções. Que são eles? Temos o Levalier 7, que vem com um receptor para mesa ou gravador externo, um transmissor para lapela e uma lapela Sennheiser. Temos o Portable Interview 7, que vem com um receptor e um transmissor para microfone de mão. Então, temos o Presentation Basic 7, que vem com um receptor para gravador externo e um transmissor para lapela. Me diz aí, o que você achou dessa novidade da Sennheiser? Deixe aqui embaixo nos comentários. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal do YouTube. É muito importante que você se inscreva. A gente está criando um conteúdo, todo dia está saindo vídeo. Então, se inscreva no canal para você não perder nenhum. E também acompanhe as nossas demais redes sociais. E, importantíssimo, acompanhe os outros vídeos da série para você ficar por dentro de toda a linha XS. Valeu, até o próximo vídeo. E, importantíssimo, acompanhe as nossas redes sociais.